Se o Suana só fez perto da cidade, Pardal foi pra cidade, Virou a minha sacoete, Toma a raposa só vive na maldade, Vem pra sacaridade, se vira e vê no pé, Sai de trepado no pé da boia-feira, Sarigüena, Macaxeira, Vem até tomar do ar, Minha salinha já não vive mais parada, E o carro de madrugada, tem medo de cantar, Não canto com a pequena, pra boia-feira, Estou virado no diário, estou recado.